As praias, assim como as praças, são os bens públicos mais universais que existem. A ideia de privatizar praias é realmente um absurdo. O que é que isto tem a ver com o projeto de terrenos de marinha? Absolutamente nada. Não há uma vírgula que a gente possa dizer que isso tem relação com essa proposta de privatizar praias. O que existe é uma narrativa fake de tentar distorcer os fatos. O projeto trata de mudar uma lei de 1831, ou seja, ainda feita pela coroa portuguesa para o Brasil, que estabelecia que depois de 33 metros de todos os córregos fluviais ou marítimos, era da União e tinha que pagar uma taxa, um imposto, por conta deste domínio. Esta lei está vigindo até os dias de hoje, com toda a mudança que a paisagem urbana fez ao longo desses quase 200 anos. As cidades foram aterradas, modificou o panorama e a taxa continua sendo cobrada. Pessoas perderam os seus bens. Seu Agostinho perdeu o seu táxi, que era o seu instrumento de trabalho, porque a sua dívida foi para a dívida ativa da União e acabou sendo executada. O Bento, do trio elétrico Benson, que foi pioneiro aqui na sua cidade, teve o seu instrumento sequestrado por conta dívida. O Cojac, aqui do D'Água, se suicidou porque não tinha dinheiro para pagar, que estava sendo cobrado. O promotor do Ministério Público Federal, o doutor Felício Pontes, abrigou centenas de ações para tentar impedir que as pessoas fossem lesadas por conta deste absurdo. Definitivamente, a União não dá conta disso. Esta visão centralizadora precisa ser modificada. Veja a farra da especulação imobiliária, a orla de Belém toda ocupada, Salinas, a praia do Atalaia, toda ocupada pelos barões, pelos bacanas, pelas mansões que estão lá. Isto definitivamente não resultou num bom propósito. A nossa proposta é transformar esse domínio para estados e municípios, onde o controle social do cidadão pode ser mais efetivado, pode ser mais cobrado, e com isso a gente proteger a população e proteger o meio ambiente. Portanto, privatização de praia não existe no nosso projeto. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora a poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Atalaia Obrigada Aißt Seg час O 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 Obrigado.